Fala família de fibra, como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Estão tranquilão? Então tá tudo certo. Rapaziada, estamos de volta aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês uma novidade, um coleiro baiano muito top, só que brabo igual um touro. A gente vai estar mostrando ele para vocês agora, vocês vão deixar nos comentários aí o que vocês acham da gente estar ficando com esse pássaro para estar trabalhando aqui no canal. Eu, até então eu não quero ficar com ele, vai ficar só algum tempo comigo, depois eu vou acabar de expondo esse pássaro. Por quê? Porque eu não gosto, rapaziada, de mexer com muita coisa ao mesmo tempo. Como a gente vai estar trabalhando com o coleiro, a gente já deu sequência aí a vídeo sobre o coleiro, como fazer um campeão do zero, que é o coleiro. Então como eu já estou trabalhando com ele, eu não gosto de trabalhar com dois, com três, com quatro pássaros ao mesmo tempo. Eu posso fazer um serviço, depois de feito, aí sim eu parto para outro. Porque acaba, quando a gente quer fazer muita coisa, ao mesmo tempo acaba que a gente não faz direito, acaba que a gente não faz bem feito pelo fato de querer fazer muita coisa. Acaba virando um pato. Nada anda, voa, mas não faz nada direito. Então, eu sempre opto por fazer algo, por terminar, fazer bem feito, aí então partir para outro nível, aí sim partir para outro desafio, beleza? Eu vou dar uma olhada para vocês, vocês vão curtir bastante. Estou até pensando em colocar o nome dele de touro, que o bicho é bravo, que eu nunca vi na minha vida. Ave Maria. É filho de um pássaro muito bom aqui do Goiás, de Anápolis, do blindado. Um pássaro que eu já tinha adquirido, acabei dispondo dele e peguei ele de volta. Vocês vão estar acompanhando, deixem aí nos comentários o que vocês acham desse pássaro. Se vocês querem que eu traga vídeos falando sobre ele, manejos, beleza? Então, vai acompanhando. Fala, rapaziada! Nós de volta e vamos para o que interessa. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Rapaziada, veja bem a situação desse pássaro. E deixem aí nos comentários o que vocês acham referente a esse. Ele é muito bravo esse pássaro e não, não é pássaro do mato, beleza? É um pássaro nascido e criado em gaiola, filho de um pássaro muito bom. Alguns irmãos deles, inclusive, estão até cantando em roda. O que acontece? Por que o pássaro acaba ficando dessa maneira aqui? Primeiro, a raça conta muito. Como assim, Johnny, a raça? Eu quero dizer que não é só ele que é desse jeito. Alguns irmãos deles também são dessa maneira. Tem um irmão desse pássaro que é até chamado Indomável. Porque é um pássaro muito arisco, cara. Só que, eu afasto dele, ele volta a cantar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Se eu separar aqui um metro, ele começa a cantar, normal. Mas, Johnny, mas o porquê que esse baiano ficou desse jeito? Por que que baianos de cativeira alguns ficam desse jeito? Deixa eu falar pra você. O sistema de reprodução, de tirar filhotes, pra quem tá começando, é muito fácil. Você amansar um filhote. Por quê? Porque você tira um, tira dois, você tem tempo pra mexer com ele. Mas, quando você já começa a andar pra frente, quando você começa a tirar mais filhotes, você acaba não tendo tempo. Então, você tira o filhote, deixa que a fêmea cuide dos filhotes. Quando você separa, normalmente, as pessoas que tiram o filhote, largam o filhote lá de mão, pra tá trabalhando, pra tá dando atenção pra todos. Beleza? Então, acaba que o pássaro não tem movimentação, o pássaro não tem muito pegação de gaiola. Então, o pássaro fica dessa maneira, não tem pra onde correr. Beleza? Ele é um pássaro bravo? Não. Ele é um pássaro assustado. Um pássaro que não conhece as coisas. Que é diferente de um pássaro bravo. Pássaro bravo é pássaro de mato. Beleza? Pássaro assustado é pássaro que não conhece a situação que ele está no momento. Por exemplo, esse pássaro só vai amansar quando eu casar ele. E mesmo assim, ele não vai ficar 100%. Isso aí é um processo. Eu tenho que casar esse animal, depois dar continuidade. É isso aqui, ó. Até que ele venha se adaptar a mim. Até que ele venha acostumar comigo. E assim, tenha minha presença como algo bom. E aceite a minha presença como a de qualquer pessoa próximo dele. Ou a questão de boné, a questão desse tipo de coisa. Beleza? Isso é um trabalho que não é do dia para a noite. É importante levar um trabalho que leva um tempo. Eu sempre falo para vocês aqui que o importante é você repetir. Justamente por isso. Justamente pelo manejo. Ele levar um tempo até você conseguir isso. Nenhum manejo na criação de pássaro é do dia para a noite. Então, deixa nos comentários aí o que vocês acham da gente que está trabalhando com ele. E entro no desafio para estar deixando esse pássaro dócil. Vocês vão falar aí nos comentários o que vocês acham. Até então, eu não estou pensando em ficar com esse animal. Pelo fato de eu estar mexendo com o colheiro do desafio. Beleza? Mas, dependendo da quantidade de comentários aí. Se vocês concordaram. Se vocês acharam bacana. Eu venho trazendo vídeos também sobre esse baiano. E como a gente vai fazer para estar deixando ele mais dócil. Não amansar, como eu já falei. O pássaro precisa ser manso. É pássaro de mato. Coisa que é completamente diferente aqui. A gente precisa deixar ele dócil. Precisa fazer com o que ele costume com a gente. Somente isso. É um pássaro extremamente cantador. Quando eu peguei, ele não estava cantando. Estava calado. Com pouco tempo, a gente fez ele cantar. Ele começou a cantar bem. Eu acabei dispondo para um grande amigo meu, o Lucas. O cara anota mil. Acabei dispondo para ele. Ele deu de presente para o irmão dele. Só que o irmão dele não ficou muito satisfeito pelo fato de ele ser muito assustado. Ele é um moleque novo. Um moleque que está começando agora. Deve ter 12, 13 anos de idade. Muito novo. Então, ele não estava com paciência para estar mexendo com esse animal. Pelo fato de ele ser muito assustado. O que a gente fez? Ele voltou aqui. Eu passei para ele um pardo muito top. Eu vou estar trazendo vídeos dele para vocês aqui. Para vocês verem que luxo, pardo. Pardo, pardo de sete meses. Mas mansinho, cantando bem. Diferente desse aqui. Beleza? Então, deixem aí nos comentários. O que vocês acham? Fico? Não fico? Trabalho com ele? Junto com o coleiro? Como é que a gente faz? Por que, rapaziada? Aqui eu tenho muitos coleiros e papa. Então, para mim, ficar com muito acaba dificultando. Ainda mais agora eu quero mexer. Quero estar puxando pastas em roda. É uma coisa que eu não tinha costume. Eu não puxava. E agora eu quero estar dando atenção mais para a roda. Eu quero estar buscando resultados lá. Se Deus quiser, a gente vai sim estar buscando. Estar trazendo resultados de roda. Só que, como eu falei para vocês no começo do vídeo. A gente não pode se tornar um pato. Querer mexer com tudo. E fazer tudo, mas não ser bom em nada. É importante a gente focar em algo e terminar. Depois, de termo, a gente começa a outra coisa. Mas, deixa aí. Deixa o que vocês pensam. O que vocês estão pensando aí. Vale a pena a gente estar ficando com ele. Trabalhando com ele. Passando conteúdo aí para vocês. Vocês estão passando por alguma situação parecida. O pássaro de vocês chega a ser dessa maneira. Como eu falei, isso é normal de pássaro de cativeiro. Pelo fato de ser um pássaro novo e não conhecer nada. Então, isso tudo é eu que vou complementar. Tudo é eu que vou fazer ele acostumar. Isso aqui faz muito bem. Vocês não têm noção do quanto isso aqui faz bem. Esse tempo que eu estou falando para vocês, ele está aqui do meu lado. Se eu repetir isso diariamente, é provável que esse pássaro não parte mais que um mês fazendo isso. É provável que no segundo mês ele já esteja cantando. Vem aqui. Mas, se eu repetir, como eu falei, o manejo da criação é repetitivo. Você tem que repetir tudo aquilo que se faz. Caso contrário, o resultado vai ficando distante. Então, se você faz um manejo bacana, faz um manejo que está agradando, que está servindo, repete esse manejo. Faz de novo. Eu vou estar dando um exemplo para vocês que é a questão do animal, do cachorro. Veja bem. Se você quer adestrar um cachorro, você tem que repetir os comandos. Se você não repete, ele não entende. Então, o pássaro é da mesma forma. Se você não repete, ele não entende. Então, se você tem um pássaro que é assustado ainda, que não conhece nada, apesar de ser cativeiro, apesar de ter nascido em ambiente doméstico, se você não repete aquilo que se faz, ele não entende o que você quer. Vocês estão pegando? Está pegando para deixar aí nos comentários. Então, é de extrema importância, muito importante que você faça hoje e repita amanhã. Para que o pássaro entenda o que você quer passar para ele. Vocês estão entendendo? Deixa aí nos comentários. Se vocês querem que eu fique com esse pássaro para estar trabalhando aqui no canal, eu vou mostrar para vocês que eu consigo deixar esse pássaro mais dócil e um pássaro fácil de se adaptar a qualquer situação. Se eu ficar com ele, vocês vão entender qual vai ser o manejo, qual vai ser a forma de criação, até ele chegar no ponto qual eu quero, qual a gente quer. Quer ficar mais dócil e cantar em qualquer lugar, sem estresse, sem medo, sem estar se batendo. Isso é muito ruim. Não é legal um pássaro que se bate desse jeito. Além de aparentar um pássaro do mato, beleza? Além de aparentar pássaros pegos na natureza. Quando o pássaro é muito arisco, se bate muito, aparenta ser um pássaro da natureza e isso é o que a gente não quer, não é verdade? Estamos juntos e até o próximo vídeo, beleza? Deixa aí nos comentários o que você acha. Se tem alguma dúvida, alguma coisa, o que eu trago aqui no canal é bem simples e fácil. Deixa aí nos comentários. Com certeza eu vou estar trazendo aqui. Ah, o Instagram está na tela também. Vai lá, me segue lá no Instagram. Batemos aí dois caras. Graças a vocês. Graças a mim. Então vai lá, me segue no Instagram. Lá às vezes eu estou respondendo. Às vezes tem caixa de perguntas. A gente fica mais próximo. Troca que a ideia é bacana. Eu sei que estou respondendo alguns inscritos. Então é isso aí que não. Vai lá. Arroba Johnny Underline Agus Underline Fibra. Beleza? Vai lá. Tamo junto. Tá aí, rapaziada. Como eu falei para vocês, eu estou aqui a uns 3 metros deles. Vocês vão ver que ele canta normal. Tá aí, ó. Canta muito bem. Cantinho curto. É uma coisa que muita gente me pergunta. Eu não... Eu não tenho essa coisa de... De canto, vocês estão entendendo? Eu gosto que o pastor cante. O cantinho deles para mim é perfeito. Tem que ser retomar. Muita gente tem essa coisa. Ah, tem que ser tuituit. Tem que cantar bem. Clássico. Eu não tenho isso. Para mim o pássaro tem que ser bom. Tem que ser um pássaro que te represente. Um pássaro que... Você puxe. E ele represente. Ele... Sai. Chegue bem. Saia bem. Um pássaro que... Faça o seu nome e o nome dele também. Canto não faz nome. Canto não representa ninguém. Representa é fibra. Então tá aí, rapaziada. Deixa nos comentários aí. Opinão de vocês. Olha aí. Tchau. Obrigado.